Olá, irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical, onde nós estamos cobrindo o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. E hoje nós vamos ver três capítulos que tratam da criação. A criação como sendo algo feito do nada, a criação dos anjos e dos demônios, e a criação do homem. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe neste aprendizado, nos ajude a entender e a fortalecer a nossa fé, em função daquilo que aprendemos, do que vamos aprender e do que as Tuas Escrituras nos ensinam. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o presbítero Maurício falou do pecado no domingo passado, né? E, na realidade, antes do pecado chegar, do pecado, digamos assim, se manifestar na história da criação, nós precisamos olhar como é que a criação aconteceu. E existe uma expressão latina, que é a expressão creatio ec nihilo, que define muito bem a origem de tudo, né? Ou seja, essa criação a partir do nada, né? E por mais incrível que possa parecer, essa discussão é muito longa ainda, né? É uma discussão dos nossos dias. As pessoas ainda discutem, a ciência ainda discute com a fé, se o universo foi criado por alguém, né? Ou se ele surgiu por, digamos assim, autonomia própria, né? A partir de uma explosão, digamos assim, ou a partir de eventos probabilísticos que foram acontecendo um seguido do outro, né? O fato é que a humanidade, nós vivemos em busca de uma explicação. Como é que foi a origem de tudo, né? Se você parar para pensar a quantidade de dinheiro que se gasta para tentar provar que a vida ou as coisas não vieram de Deus, é impressionante, né? A ciência insiste em tentar encontrar explicações para a origem da vida. A quantidade de projetos, tanto aqui quanto fora daqui, tentando, de alguma forma, anular a revelação da escritura é impressionante, né? Busca-se a origem da vida fora da Terra, né? Então, gastam-se bilhões de dólares tentando encontrar uma razão. Vocês devem ter ouvido falar daquele acelerador de partículas lá na Europa, lá na Suíça, chamado CERN. Eles construíram um túnel de vários quilômetros subterrâneos, um túnel circular. É como se fosse um tubo circular subterrâneo onde eles fazem experiências físicas, né? Eles jogam partículas e tentam simular, na verdade, o que aconteceu no Big Bang, né? Isso tudo para provar que o Big Bang é a origem da vida, né? E na nossa cosmovisão judaico-cristã, eu diria mais ortodoxa, né? Nós consideramos a criação como um assunto central da nossa fé, concordam? Nós partimos da premissa que Deus criou todas as coisas, porque assim encontramos na Bíblia, né? Deus é o criador de tudo, né? Ele é o criador, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus, céus e terra, né? E quando você conversa por aí, ou lê, ou observa as discussões, essa visão é uma visão totalmente contrastante com o pensamento secular ateísta, que desconsidera qualquer possibilidade de Deus, né? Mas a pergunta, então, que fica sempre é essa. O mundo surgiu a partir de um acidente cósmico, aleatório, ou ele foi fruto da ação intencional e sobrenatural de um criador, né? Seria tão mais simples a gente aceitar a revelação, né? Explicarmos tudo a partir da revelação do universo criado, né? Lemos lá, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, né? Segundo as escrituras, há um princípio. Segundo as escrituras, há um Deus, há uma criação. Então, por uma questão lógica, se há um princípio, é necessário que haja alguém responsável por esse princípio. Se nós seguirmos a ideia da teoria do Big Bang, né? Ainda assim, ainda assim, o Big Bang não pode ter acontecido nada. Alguém tem que ter gerado o Big Bang, né? Se o universo explodiu, do que que ele explodiu? A partir de algo que não existia? Então, a maioria das pessoas que seguem essa cosmovisão secular, né? Elas admitem que o universo explodiu no começo de tudo. Mas elas rejeitam a ideia de criação e da existência de Deus. Isso é surreal, né? Quando nós olhamos o universo, né? E constatamos tantas coisas existentes, né? Mas a gente poderia fazer aquela famosa pergunta filosófica, né? Por que algo existe ao invés do nada? Se nós respondermos que o universo é autoexistente e eterno, como equacionar o fato de que ele teve um começo? Né? Se ele é autoexistente e eterno, ele não teve um começo. mas para ele existir, ele tem que ter um começo, né? Se dissermos que a matéria, por exemplo, a matéria não é o universo, mas a matéria mais primitiva, ela é um material, ela é algo autoexistente e eterno, como equacionar um princípio científico de que nada pode vir do nada? ou melhor, do nada, nada vem. A famosa expressão ecnihilo, nihilo, fit, né? Se nós pensarmos que o universo é auto criado, né? Como que algo pode criar a si mesmo? É uma é uma incoerência lógica, é logicamente absurdo, né? O universo para se criar teria que existir antes do que efetivamente é. E essa proposição, ela é uma proposição inconsistente no ponto de vista da lógica. Então, a comunidade científica, já há alguns anos, tem acomodado essa discussão filosófica através de uma teoria que se aproxima daquilo que queremos, que é a teoria do design inteligente, de que as coisas criadas apresentam uma complexidade tal e uma perfeição tal que demandam uma inteligência criadora ou é um design que demanda um designer, né? Por exemplo, da mesma forma que você quando olha um relógio, né? Outro dia eu estava vendo uma propaganda de um relógio que é um dos mais caros do mundo que é o Rolex, né? Um relógio caríssimo e a quantidade de peças envolvidas no Rolex e no ajuste fino ali, não é possível que aquilo surja do nada. Existiu alguém, um relojoeiro ou um engenheiro que criou aquele item, aquele relógio para funcionar para funcionar daquele jeito, né? Da mesma forma, quando nós olhamos uma planta, olhamos o corpo humano, olhamos o DNA humano, olhamos as coisas que a humanidade tem descoberto, essas coisas todas demandam um designer, né? Essa existência do algo a partir do nada exige um poder que vai ou está além, um poder transcendente, demanda uma força de fora do que é criado. Pensem bem, né? Quando a Bíblia fala de um Deus transcendente, ela não está preocupada com uma localização de Deus em relação ao universo. É importante a gente pontuar isso, né? Mas sim que o ser de Deus é ontologicamente, ou seja, no seu ser, ele é um ser autoexistente que transcende aquilo que criou, que está além daquilo que criou, que não possui a mesma natureza daquilo que criou, né? E apesar de transceder, ele ainda assim se relaciona, porque ele do nada criou, né? A fé cristã, ela afirma que Deus criou tudo do nada. E como esse ser autoexistente eterno, somente ele tem esse poder de do nada criar alguma coisa. A gente acaba sendo encurralado para esse raciocínio, porque os demais raciocínios, e aí eu estou falando de raciocínio, não conseguem acomodar, porque eles vão criando contradições, né? E também, não é que Deus tenha pego uma matéria pré-existente? Deus eterno pegou uma matéria pré-existente? Como assim uma matéria pré-existente? ou uma matéria que veio depois dele, digamos assim, e começou a moldar como se fosse um escultor, né? Não, não. A Bíblia nos ensina que Deus chamou as coisas à existência. Lá em Gênesis nós lemos haja luz, Deus chama as coisas à existência. Paulo nos ensina isso fazendo a leitura dessa cosmovisão, Fazendo uma visão, um resumo da cosmovisão. Ele fala lá em Romanos 4 do Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa passagem é tremendamente importante. Portanto, Deus ou crer num Deus criador não só é fruto da revelação. essa crença também depois que você crê nela ela faz sentido. Ela faz sentido. Lá em Gênesis 2.4 diz assim Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados quando o Senhor os criou. até aqui vimos então esse poder de Deus criador o poder que age no nada o poder de alguém auto existente auto suficiente que existe eternamente que cria do nada as coisas visíveis. Essa é a nossa cosmovisão e assim entendemos que a Bíblia caminha. Nós vamos ver agora e falar um pouquinho agora daquilo que Deus criou e em particular nós vamos falar dos anjos e dos homens. Bem, irmãos além do cosmos criado além de todas as coisas visíveis e invisíveis partindo desse ponto de vista criacional nós queríamos comentar sobre duas dessas criações os anjos e os homens falando primeiramente dos anjos segundo o autor que é o Arce Sproul desse livro o autor desse livro que a gente está estudando ele diz que a palavra angelos que é a palavra anjo aparece mais frequentemente no novo testamento que a palavra pecado ou a palavra amor então ele sugere que deve existir alguma importância nessa palavra que vale a pena minimamente algum tipo de análise algum tipo de estudo no Éden quando nós vemos a criação do Éden o relato do Éden na realidade não se fala ali explicitamente da criação dos anjos mas a gente vê no relato a manifestação de um ser diferente do ser humano que no caso se manifestou em forma de um animal no caso serpente mas que claramente demonstrava atributos superiores aos atributos de um animal demonstrava ser um ser inteligente obviamente como tudo que foi criado esse ser foi também criado por Deus ele estava ali ele é parte da criação e ele demonstra então toda a sua habilidade e poder ao conseguir convencer nossos primeiros pais a desobedecerem a ordem do Criador interessante ele apresentou argumentos persuasivos inteligentes e é só após a revelação progressiva da escritura que nós vamos entender a função a origem e a função desse ser que a Bíblia chama de diabo e é importante falar aqui que não é aquela figura horrorosa medieval de chifre de pé de cabrito cabeça de chifre corpo de homem não a Bíblia fala diferente a Bíblia fala que Paulo escrevendo aos corintios disse que ele se transforma em anjo de luz há outros textos que são controversos mas que falam que ele era um querubim que dirigia louvores só que são textos controversos que não dá para concluir que esse texto fala realmente de satanás na verdade mas ele faz parte dessa categoria chamada anjos e nós vemos que ao longo do antigo testamento todinho as escrituras vão mostrando a manifestação desses seres em vários episódios desde a saída do Éden se você lembrar bem porque porque na saída do Éden Deus colocou a porta do Éden querubins com espadas para que Adão e Eva não retornassem é importante fazer um parêntese aqui uma notinha de rodapé que nós sempre vamos encontrar na bíblia a expressão anjo do senhor anjo com a maiúsculo e senhor com letras maiúsculas essa expressão a teologia ela concluiu que essa expressão na verdade se refere a uma teofania uma manifestação prévia de Cristo antes da sua vinda porque esse anjo do senhor era o próprio Deus e a manifestação visível de Deus é o próprio Cristo então tem essa compreensão digamos assim que Jesus se manifestou aos antigos nesses episódios e são vários você vai encontrar vários mas lá em Salmo 99 1 a gente lê que Deus está entronizado acima dos querubins a gente lê sobre sobre essa categoria de anjos querubins a gente lê que anjos ajudaram a Abraão anjos ajudaram a Ló a fugir lá da destruição de Sodoma e Gomorra os anjos ajudaram o povo de Israel a fugir no Egito e tantos outros exemplos Jacob teve uma visão de anjos subindo e descendo no seu sonho quando fugia de Saúl mas a gente vê que nas escrituras elas nos ensinam que esses seres angelicais foram criados para servir servir ao senhor ao seu criador e servir também aos homens quando você lê lá o relato do profeta Isaías na chamada dele no capítulo 6 versos 1 a 3 quando ele teve aquela visão do trono de Deus ele fala que serafins estavam por cima dele agora já não são querubins são serafins cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua agora claramente esse ser angelical chamado serafim tinha essa função avançando para o novo testamento a experiência da tentação no deserto de Jesus Cristo relatada pelo evangelista Marcos lá no capítulo 1 verso 12 diz assim que Jesus permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás que é o enganador ele estava com as feras mas os anjos o serviam então nós vemos claramente a manifestação dos anjos servindo a Jesus quando você vai no texto do autor aos hebreus eu estou pegando alguns textos se eu fosse pegar todos os textos a gente ia demorar horas aqui só falando de cada um mas lá no autor aos hebreus no começo da carta aos hebreus ele diz assim no verso 14 do capítulo 1 não são todos eles espíritos ministradores ele está falando de anjos enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação os anjos também nos servem e eu conheço gente eu nunca vi anjo que eu saiba que é anjo pelo menos eu não vi mas eu tenho conhecidos muito chegados que tiveram experiências muito únicas e particulares que é difícil a gente não concluir que poderia ser um anjo ajudando essa pessoa agora nós vemos que nas escrituras existe uma categoria de anjos bons e anjos maus e aí nós somos levados a concluir que aconteceu alguma coisa e aconteceu alguma coisa antes da criação do homem então é comum se crer que os anjos são seres que foram criados antes dos homens antes do homem mas alguma coisa aconteceu e alguma rebelião surgiu porque esses anjos se tornaram anjos caídos agentes do mal é a única forma de explicarmos os textos das manifestações tanto de Satanás quanto dos seus demônios em vários exemplos nos evangelhos no livro de Atos exortações de Paulo e de Pedro os apóstolos mas lá em 1 João na 1 epístola João diz assim aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio olha que interessante ele vive pecando desde o princípio para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo 1 João 3 8 texto muito importante muito interessante que mostra que existe essa divisão desses mundos e próprio Jesus no seu discurso final falando na verdade discurso final falando sobre o final dos tempos lá em Mateus 25 o famoso sermão da destruição e do juízo final ele diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos então fica evidente que existe uma dissidência desses seres angelicais contrários a contrários a a Deus apóstolo Pedro na sua primeira epístola no capítulo 5 verso 8 fala assim sedis sobres e vigilantes o diabo vosso adversário nem de redor com um leão que ruge procurando alguém para devorar então irmãos fica muito claro que existem que a criação feita ela inclui anjos também e esses anjos são essas criaturas que foram feitas para servir mas o grupo deles ou uma parte deles não se sabe alguns tentam sugerir que é um terço por conta de um trecho de apocalipse teria se rebelado mas isso nós não temos como definir então o mais importante é saber isso e aí chegamos no ápice da criação quem é o ápice da criação a criação do homem Deus criou o homem e lá em Gênesis no capítulo primeiro nós vamos ler isso Gênesis 1 26 a 28 veja o que diz diz assim lá também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todos os répteis que restrijam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem a sua semelhança a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher e Deus os abençoou e lhe disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra sujeitaia dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre todo o animal que rasteja pela terra nós vemos claramente que essa alusão a imagem e semelhança quer dizer nós nós não somos Deus nós não somos iguais a Deus mas há coisas em nós há atributos em nós que estão conectados ao nosso Criador e fomos criados de forma perfeita antes do pecado chegar nós tínhamos total condição de tomar decisões decisões que eram acertadas decisões que eram boas e podiam fazer o bem à humanidade nós tínhamos o que a gente chama de livre-arbítrio naquele tempo no tempo do Éden digamos assim mas é muito importante a gente tocar nesse tema de que Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais se distancia de Deus e que tenta colocar-nos homens no mesmo patamar de criação dos animais que foram também criação de Deus então nós vivemos assim uma desvalorização da vida humana né claro a gente tem que se preocupar com o cuidado com os animais né mas é às vezes a gente vê a sociedade muito mais preocupada em acolher cachorros e gatos perdidos na rua do que crianças que estão abandonadas abandonadas em aonde for né essa é uma inversão total de valores mas a bíblia nos diz que fomos criados a sua imagem e a sua semelhança nós possuímos a inteligência nós possuímos a inteligência do designer tanto é que estamos onde estamos né irmãos quando que a gente ia ver um foguete decolar e aterrissar sem destruir passear na órbita da terra nossos olhos estão vendo isso hoje né quando que nós íamos poderíamos imaginar isso aqui que a gente está fazendo né eu estou gravando um vídeo vou mandar pelo celular então assim nós nós temos um poder criativo tremendo e temos também em nós é ainda que agora depois da queda seres caídos nós ainda temos é vestígios da presença de Deus né o homem não foi totalmente destituído dessa característica de ter imagem semelhança de Deus ele sim é tornou-se morto espiritualmente mas no seu coração ainda existe a a semente da religião né o semen religiones enfim nós precisamos olhar para a criação do homem como algo tremendo como algo relevante importante veja o salmo o salmo 8 lá nos diz assim salmo 8 verso 3 quando contemplas os teus céus obras dos teus dedos e a lua obra e as estrelas que estabeleceste o salmista pergunta que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visite e ele diz fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus de glória e de honra o coroaste deste domínio sobre as obras da tua mão e sobre e sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas bois todos também os animais do campo aves do céu peixe do mar e tudo que percorre as sendas dos mares meus irmãos nossa responsabilidade não é pequena é enorme mas ela é assim porque Deus queria que nós capitaneássemos a relação com ele fôssemos os grandes conectadores do mundo na relação com o próprio pai mas nós nos desviamos infelizmente mas precisamos precisamos perceber que a vinda de Cristo na verdade vem nos lançar luz sobre essa essa visão do da imagem e semelhança quer dizer o filho a segunda pessoa da trindade se encarna nasce que nem todos nós nascemos vive que nem todos nós vivemos passa pelas mesmas dificuldades simplesmente para mostrar que ele tem ele tem algo conosco ele tem uma relação conosco ele tem um interesse em nós essa nossa imagem e semelhança fez com que o próprio Deus viesse nos mostrar veja vocês são meus filhos vocês vocês pertencem a mim e Jesus Cristo o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus veio nos mostrar veio nos trazer essa confirmação é tremendo pensarmos que Jesus pensarmos nessa perspectiva de que Jesus é também um de nós nasceu de mulher nascido de mulher no tempo e no espaço também como um de nós para valorizar aquilo que somos então chegamos até aqui com todas essas três perspectivas de que do nada Deus criou todas as coisas e que dentre tantas coisas que Deus criou Deus criou os anjos e Deus criou os homens e toda a história da redenção vai estar associada a essas três perspectivas Deus abençoe você e que você tenha um ótimo domingo um abraço Deus abençoe Deus abençoe